Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o formiguento. O formigão, aquele bispo da instituição Ilude, que abriu a sua própria instituição. Não é verdade? Ele saiu da Ilude para iludir em outro lugar. Essa é a realidade. Esses homens saem das suas instituições, eles não se submetem, não gostam de se submeter a autoridades, a hierarquias. E quando eles entram na verdade na instituição, eles se submetem, se tornam bispos, crescem de hierarquia na instituição. Mas eles veem que templo é dinheiro. Eles sabem que a instituição, quando se tem uma instituição, dá para ganhar muita grana, muito dinheiro. Que é o caso do formiguento. É o caso do formigão. Que saiu da instituição Ilude. Sabemos o porquê que ele saiu. E abriu a sua própria instituição. E vamos falar um pouquinho hoje sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre o formigão. Tá bom? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude. E eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor desta empresa religiosa. E aqui neste canal, o canal não tem o intuito de denegrir ninguém. O canal não tem o intuito de difamar ninguém. O canal não tem o intuito de caluniar ninguém. O canal tem o intuito de abrir os olhos das pessoas que querem que os seus olhos sejam abertos. Mostrando a verdade. Mostrando o que acontece por detrás dos bastidores. Por detrás das cortinas do teatro, eu costumo falar. Então, não adianta você que é de alguma instituição. Ou você que até mesmo é da Ilude. Você vir comentar. Ou até mesmo advogados da instituição achar que eu estou caluniando a instituição. Não. Muito pelo contrário. Eu estou falando aquilo que eu sei. Aquilo que eu vivi. Aquilo que eu tive experiências lá dentro. E junto com essas experiências, pessoas que ainda estão lá dentro, têm nos mandado também as suas experiências. Têm nos mandado aquilo que tem acontecido. Ainda hoje. Depois de muitos anos que eu saí. Depois de muitos anos que eu saí. As pessoas têm me enviado os seus relatos. Têm me falado como têm sido escravizadas. Como elas têm sido oprimidas. Pressionadas. Se quando eu era pastor lá dentro, já tinha minhas metas para cumprir. Metas financeiras. Metas de arrecadação. Metas para vender livro. Para vender CD. Para vender os pons. Que vinham de certo evento. Para vender também o jornal da instituição. Então, essas práticas ainda ocorrem nos dias de hoje. Acontecem nos dias de hoje as mesmas práticas. Ou até maiores ainda. Então, o intuito do canal não é denegrir. É mostrar para as pessoas que elas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas. Eu estou no meu direito de livre. Meu direito de livre expressão. Estou expressando a minha liberdade de expressão. Que tentam cercear. É lógico. Que tentam cercear. Que a instituição, direcionada em seus líderes. Em sua cúpula. Tentam cercear esse nosso direito. De falarmos a verdade. De falarmos aquilo que acontece dentro dos bastidores. Eles não querem. Aí, usam advogados. Nos processam muitas das vezes. Como ter processado o Alfredo, o Natan. Eu, pelo que eu sei, só o Mota. Que até hoje quis me processar. Mas tudo bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o formigão. Eu tenho um áudio aqui. Tem um áudio aqui do formigão dentro da sua nova denominação com as mesmas práticas da Ilude. Quem lembra do formigão? Quem lembra? Não posso usar o vídeo aqui porque, infelizmente, se eu usar dez segundos do vídeo, três segundos, dois segundos do vídeo. Se eu botar uma voz de alguém aqui, eles já pedem direitos. Isso que... Olha só como é que é as coisas. Isso que... O YouTube tem uma política, tem uma lei que se chama Fire Use, que é o uso justo. O uso justo, mas não funciona. Não funciona. Infelizmente, não funciona. A gente coloca uma imagem aqui, coloca um vídeo aqui. Eles vão correndo pedir direitos autorais para derrubar o nosso canal. Para derrubar o nosso canal. Não dá para entender como funcionam essas leis. Que dizem que tem, mas, na verdade, eu já perdi uns quatro canais por isso. Então, não vou colocar mais... Não vou colocar mais... Vídeo deles. São vídeos, muitas das vezes, que eles mesmos dizem para divulgar. Como é o caso do Cloclo. Que diz que... O que eles sabem fazer de melhor... É dar envelope para as pessoas. É fazer as pessoas darem dinheiro lá dentro. O que eles fazem de melhor. Isso ele disse. E ele falou que até Jesus voltar, eles vão continuar dando envelope. Ele disse assim, gravou? Então, agora pode espalhar. Gravou? Agora espalha. Mas, quando nós queremos usar esses vídeos, eles vêm aqui e pedem direitos para derrubar o canal. Vamos ver como é que é a coisa, gente. E como é que a hipocrisia desse povo, ela é muito grande. Então, por isso que eu estou usando o áudio. Estou usando o áudio. Estou usando o áudio. Vou ouvir o áudio. Vou falar para vocês. Se vocês quiserem ver, escutar todo o áudio. Vocês vão lá no Telegram. Vou no Telegram. Vou até mesmo lá na página do Alfredo, que está lá. Mas, vai lá no Telegram. Digita lá, arroba repondo a verdade, que você vai ouvir esse áudio todo. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui para mim ouvir, no caso. Na verdade, eu vou escutar o áudio. Eu vou escutar o áudio e vou passando para vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ele diz, manifesta a sua fé. Manifesta a sua fé. Você apresenta a sua fé a Deus fazendo um voto. Voto. Quando fala voto, leia-se grana. 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 Pegando um cordeiro, um cabrito. Como a Bíblia diz, que não é literalmente um bezerrinho. Quer dizer, ele está explicando para as pessoas. Pega. Faz o seu voto. Pega um cordeiro. Que não é literalmente. Você não pode entender literalmente como se fosse um bezerro mesmo. Não é. Não entendam como se fosse um bezerro. Tá, pessoal? Não vai me trazer um bezerro aqui dentro da igreja. Não vai pegar um boi, um cabrito, um bezerro e trazer aqui dentro da igreja. Não faça isso. Então ele chama as pessoas de idiotas ainda na cara dura. Você vai preparar uma oferta. Quer dizer, ele diz que ele ensina as pessoas que não é um cabrito. Não entenda literalmente. Tá, como a Bíblia diz. Mas você vai trazer uma oferta. De sangue. Sangue. Deus precisa de dinheiro, ele fala. Deus precisa de dinheiro? Precisa? Precisa? Não. Deus não precisa de dinheiro. Ele está perguntando para as pessoas. Ninguém precisa ser inteligente para saber disso. Deus comeu o cordeiro? Deus não comeu. Deus é que vai guardar a sua vida. Bispo, eu acho. Olha só como esse trabalho na mente das pessoas. E as pessoas não percebem isso. Bispo, eu acho que isso é para roubar o meu dinheiro. Eu acho que isso é para roubar o meu dinheiro. Para me enganar. Se você pensa isso, não faça nada. Eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa de Deus. Então, se você pensa isso, não faça. Se você acha que eu estou roubando o seu dinheiro, não faça. Não faça, porque isso aqui é para pessoas que creem. Isso aqui é para pessoas de Deus. Não faça. Mas você vai ver o testemunho de quem deu. Você vai ver o testemunho. Se você acha que eu estou roubando, para roubar o seu dinheiro, olha. Então, não faça. Não faça, porque eu sou uma pessoa de Deus. Mas agora, você vai ver o testemunho de quem deu. Aí a pessoa fica pensando, não, o homem é um homem de Deus mesmo. Não, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não quero ver. Eu não quero ver as pessoas dando testemunho e eu não. Está vendo como é que eles trabalham na mente das pessoas? Está vendo, pessoal? Daqueles que vão obedecer. Você vai ver o testemunho na vida daqueles que vão obedecer. Quer dizer, a pessoa pensa, poxa, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque o bispo disse que eu vou receber. Então, eu vou obedecer. Porque se você vai obedecer, você verá as maravilhas de Deus. E você vai escrever nessa folha, olha só. Você vai escrever o nome dos seus familiares. O nome das pessoas que você quer. Livre da pandemia da praga. Gente, olha só o cúmulo do absurdo. Como esses homens são gananciosos? Um mundo sendo assolado por um vírus. Um mundo sendo assolado por um vírus. E, olha, é inacreditável. E esses homens querendo lucrar com isso. Eu vi uma reportagem do Celso Russomano, né? Que ele estava indo ver as denúncias de pessoas que agora, com o coronavírus, com a pandemia, estão querendo roubar as pessoas. Essa é a palavra. Vendendo álcool gel de 500 gramas aí, 400 gramas, por 50 reais. Então, o amor ao próximo está longe dessas pessoas. Na Europa, ou em vários outros países, com a pandemia, o valor do álcool gel chegou a cair 20%, 30%. Cair! Cair! Sabe por que isso, gente? Sabe por que? Aí, no Brasil, em vez de cair, para as pessoas serem beneficiadas, os comerciantes aumentam. Aumentam o valor, triplicam o valor. Gel, que era para custar 10 reais, 15 reais, está custando 30, 50 reais. Você vê, você vê como é que é descomunal o raciocínio desses homens que querem simplesmente lucrar com a pandemia. Aí, você vai numa instituição, oferece um sacrifício, oferece uma oferta pela sua família. Eles mandam pegar uma folha de papel para anotar o nome dos familiares que as pessoas querem a proteção do vírus. A ciência está atrás de uma vacina. Eu não vou dizer que já não tem essa vacina. Esse vírus foi implantado porque já tem a vacina. Não estou falando a respeito disso, mas o mundo está atrás de uma vacina. E esses líderes, eles vêm dizer que a pessoa tem que dar uma oferta em sua igreja e simplesmente escrever o nome do familiar dela numa folha de papel que tudo está resolvido. Está tudo resolvido. É muita picaretagem. É muita picaretagem. Ó. Coloca o nome dela ou o problema dela. Entendeu? Faz o seu voto com Deus porque você coloca a sua vida no altar. Quando coloca a vida no altar, é a voz, é a mesma, o mesmo palavreado lá da instituição Iludes. De onde ele saiu? Porque ele sabe que dá dinheiro. Ele sabe que dá dinheiro. Tá? Ele sabe que dá dinheiro. A morte não vai chegar. Ah, então a pessoa tem que escrever o nomezinho no papel, dar uma oferta gorda em cima do altar da instituição de vocês, aí a morte não vai chegar. Olha como é que eles trabalham na mente das pessoas. Olha como é que eles trabalham. Achando que Deus vai protegê-los porque deram dinheiro na instituição. É o cúmulo. A destruição não vai chegar. O sofrimento não vai chegar. E se chegar vai ter que sair. Se chegou vai ter que sair. O que que nós vamos fazer? Preste atenção, ele disse. Para aguardar nossa família. Dessa pandemia, desse vírus, olha só. Do vírus. O que que nós vamos fazer? Para aguardar nossa família. das maldições que estão aí assolando o mundo. Você vai pegar uma folha sulfite de caderno. Quem está em casa para fazer isso? Eu pedi para pegar essa folha sulfite. Né? Acabou. Olha, já acabou. A pessoa que gravou, gravou só até ali. Formigão, cria vergonha na sua cara, formigão. Cria vergonha na cara, formigão. Cria vergonha. Você, lá no templo do malandrão, você foi flagrado pedindo o carro das pessoas na cegueira anta. As pessoas que estavam lá, teriam que dar a lata velha, né? Iriam receber a Lamborghini. Tem pessoas esperando até hoje essa Lamborghini, ô formigão. Tem gente esperando até hoje essa Lamborghini. E agora você vem dizer que para curar o vírus, para pessoas receberem a proteção, ela tem que levar a oferta, escrever o nome, o nome dela numa folha sulfite, formigão. Cria vergonha na sua cara, formigão. Cria vergonha na cara, vai trabalhar, vai fazer algo útil pelas pessoas, formigão. Você está com a sua instituição aí? Você está com a sua instituição? Porque você sabe que dá dinheiro. Se você quiser me processar por isso, me processe. Me processe. Estou aqui com o seu áudio, que você gravou, que você falou para as pessoas darem uma oferta, uma oferta para elas serem curadas do vírus, dessa pandemia, livres. Que vergonha. Que vergonha em dizer que um dia eu frequentei este lugar. Esses cães gulosos não se fartam. Pessoal, se vocês quiserem ouvir o áudio, entre lá no Telegram, tá? Entre no Telegram. Se você, o formigão, acha que eu estou mentindo, você sabe que tem esse áudio. Isso é... Isso era para nós. Isso era para as pessoas chegarem e denunciar vocês. Você que tem o áudio, vá no Ministério Público. Vá no Ministério Público e denuncie esses homens. Raça. Raça de víboras. Cães gulosos. Leve esse áudio lá, pessoal. Você que tem como fazer, pegue esse áudio, baixa esse áudio e leve no Ministério Público. Líder religioso oferecendo cura do coronavírus. A pessoa levar uma oferta para receber uma cura. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Não adianta ficar brabinho. Tá? Não adianta ficar brabinho. O áudio está aqui. E com certeza vai ser levado às autoridades. Com certeza vai ser levado às autoridades. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo.